Olá, empreendedores, tudo bom? Bom, continuando essa série de vídeos que eu estou falando sobre o microempreendedor de sucesso, estou um pouquinho resfriado, mas a gente tem que continuar com a nossa missão aqui, que é ajudar empreendedores. Bom, nós vamos falar hoje sobre o MEI e atividades incompatíveis, o que eu considero atividades incompatíveis, e eu vou explicar para você por que eu tenho esse pensamento e como eu acho que você deve proceder, na minha opinião. Bom, a gente sabe que o microempreendedor individual é uma entrada para o empreendedor, para aquela pessoa que está faturando pouco, e é uma forma mais rápida de você abrir empresa, com menor custo, com menor despesa, por exemplo, mensalmente, para você manter essa empresa. E é bem legal isso daí, porque isso é uma ajuda que o governo está dando ao empreendedorismo. Eu acredito que deveria até ampliar um pouco mais esse valor do regime do MEI para facilitar também a vida do pequeno, do microempresário. Mas o que está acontecendo? Várias pessoas acabam abrindo empresas que têm, por exemplo, atividades um pouco mais complexas, como importação e exportação, quer exportar, quer fazer esse tipo de trabalho. E aí o que acontece? Ela tem um limite, ela precisa tirar o radar, ela precisa tirar o certificado digital, ter o custo com isso daí, e ela começa a fazer esse trabalho. Só que o grande problema é que, às vezes, em algumas importações, ela já estoura o limite do microempreendedor individual. Aí ela precisa, por exemplo, no meio do período, ela precisa trocar o regime, ser uma microempresa, por exemplo, aí ela perde o certificado, ela perde tudo o que ela fez, porque ela tem que retomar esse licenciamento de novo, porque o porte da empresa mudou. Então, isso acontece não só com empresas de importação, que importa, mas, por exemplo, empresas, às vezes restaurantes, às vezes empresas de e-commerce mesmo, que começa como MEI, mas às vezes ele começa a vender bastante por aí, tem que emitir nota fiscal, então ele vai ter que comprar o certificado digital, começa a fazer emissão de nota, daqui a pouco ele passa no limite, aí ele precisa ser uma empresa normal. Aí perde todo esse processo que ele fez. Então, existem algumas atividades que você percebe, claramente, que o faturamento dessa empresa, para ela se manter no mercado, é necessário que ela tenha um faturamento acima do valor permitido pelo microempreendedor individual. Então, é interessante, antes de você optar pelo microempreendedor individual, fazer uma avaliação, porque depois sai mais caro para você refazer tudo isso, e às vezes o que pareceu, em primeiro momento, uma vantagem, acaba sendo uma desvantagem pela questão de mudanças, de nome da empresa, enfim, de diversas coisas, que vai afetar até o fluxo de trabalho da tua empresa. Então, percebe que as atividades, tem atividades que se encaixam bem no microempreendedor individual, a gente sabe que são atividades que faturam ali, dentro desse limite, mas algumas atividades são incompatíveis. Então, é interessante você fazer uma análise, pelo menos para os próximos 12 meses, quando você for abrir a sua empresa, para que você tenha, assim, uma visão clara, e aí sim decida se você vai abrir ou não o microempreendedor individual, ou vai abrir já uma microempresa, mesmo que você tenha alguns custos, mas que você possa ficar tranquilo para essa sua expansão, para esse crescimento também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, não deixa de se inscrever no nosso canal, vejo vocês no próximo vídeo dessa série. Um grande abraço!